Asato ma asat gamaya, tamasoma jyotir gamaya, mrityur ma mritan gamaya, um Namastê de volta! Vamos para a nossa segunda nakshatra dessa série Devatas que a gente está fazendo o Jyotsya Namastê segunda temporada aqui direto do inverno de Ubatuba sem a regata aparecendo Ela está aqui por baixo, fiquem tranquilos Mas tudo bem, vamos ficar um pouco mais cafinha e ir para a nossa nakshatra do dia Muito bem A nakshatra do dia Estava estudando um pouco de sânscrito esses dias Então esse N daqui, põe lá a língua no céu da boca E o som com o tracinho em cima, longo Então, B, R, R, N, E Ok Muito bem, passamos adiante para o nosso segundo slide Bom, a gente vai falar do Devata Yama Que é esse nosso amigo aqui Aqui é do livro do Prashtra Veddy Que eu vou falar com vocês uma coisa legal para quem entende inglês Essa daqui é de um site chamado Nak-Tarot Que tem todos os desenhos desses tarots das nakshatras Acho que é uma coisa legal assim de manter uma certa homogeneidade Ó, então vamos para esse mapinha Eu descobri um site hoje na pesquisa Bem interessante que ele faz o mapa de todas as nakshatras com as estrelas A gente já vai falar um pouco sobre elas Então aqui está a constelação sideral de Ares Essa primeira parte é o Ashwin Esses dois do início Essa parte aqui atrás Dessa linha Mais ou menos essa região daqui É região de Barane Barane Tem que se acostumar Como a gente vai ver São três estrelas Arietes 41, 39 e 35 A mais potente delas É essa mais 36 Quanto menos Mais potente Por exemplo Estava lendo lá O Sol é menos 23 Então quanto Assim A gente consegue ver a olho nu até o mais 6 Então essas Arietes daqui Formam em potência Mais 3.6 é a mais potente de todas Que estão dentro desse Dessa área daqui Do que é digamos Próximo da região genital Do Ares Que a gente vai ver que isso tem relação Am Am é o segundo Naquele round De Das primeiras 9 Porque A gente vai ver Aqui ela tem Aradias, radias e tamas Ficou um pouquinho demais Para o lado Mas tudo bem Depois eu ajeito É O tátua dela Ainda continua sendo Pritvi Como está escrito aqui Essa parte do Pritvi É O Prashtra Verde Ele não explica muito bem Exatamente Por que que ele coloca Cada uma delas Eu estou colocando aqui apenas Como uma coisa a ser Compreendido ao longo do tempo Talvez na medida em que eu for Estudando cada uma das Nakshatras Eu consiga ver Algum sentido nisso Por enquanto a gente Simplesmente vai E depois chega Bom Então O desejo Dessa Nakshatra É que eu ganhe A possibilidade De reverenciar Os ancestrais Que a gente vai ver A história do Yama Logo já E Vai ver por que que isso faz Sentido A capacidade celestial Está relacionado a A possibilidade De remover A vida Do corpo E a O efeito material Está relacionado a Capacidade de carregar A alma Para o Reino dos ancestrais Disso Cria-se a Shakti A potência De fazer com que as coisas Sejam Varridas Com água Em um certo sentido Para longe Que nem quando pegam Uma mangueira E faz uma vassoura De água Só que Esse Water Num certo sentido Também está relacionado Às emoções Está relacionado À nossa mente Emocional A nossa humanas Aí Dentro Do Gotra É o Vachista Aí vamos Aqui A seleção de coisas Que eu deixei Separado Para a gente ver Aqui está Do Yama Aqui está Do Vachista Bom Então O Vachista Ele é Tido como Deixa eu mudar Aqui um pouquinho A orientação Para vocês Verem melhor Ele é Tido como Um dos principais Sábios Principalmente Para a galera Do Aita Vedanta Do pessoal Do Shankara Ele escreveu Yoga Vachista E o nome dele Está muito relacionado À ideia De Aquilo que brilha Muito Aquilo que é O melhor E aquilo que é Muito Materialmente Afluente Como a gente Vai ver No caso Da Barani Nakshatra Muitas vezes Isso se Correlaciona À ideia De ter Uma facilidade Material Não tem problema De dinheiro De uma forma Simples Ok Então Voltando Segundo O livro Da Komila Onde é que ele está Esse livro Daqui The Nakshatras The Stars Beyond The Zodiac Ela coloca Que a direção Mais favorável É A Oeste Por quê? Não diz De onde tirou Essa informação? Não diz Mas É aquele negócio A gente vai juntando Informação ao longo do tempo Até Alguma coisa Fazer sentido Já no livro Do Pra Astra Vede E aí vamos mostrar Aqui uma coisa Que eu descobri Hoje também Que eu acho Que vai ser relevante Tem um livro Dele inteiro Nesse site Russo E dentro deles Por exemplo Aqui está A parte Do Barani De onde eu peguei Aquela imagem Lá do início Copiei E colei lá Isso daqui Que está Eu não sei se o cara Copiou tudo Certinho E fez isso Mas esse é o livro Inteiro Em inglês Disponível Desse Books of Nakshatras Livro Interessante Bom de referência Do Pra Astra Vede E aí vocês vão ver aqui Que o nome É relacionado Aquela que carrega Aquela que Gesta Esse site É Sanskrit Dictionary É um site Que eu de vez em quando Vejo também Para procurar Como é que se escreve Etc E aqui está Bastante essa característica De nascer Ou de Ser mantido Etc Tem essa característica Venusiana ali E também Um dos nomes De Rahu Que Vai ser uma questão Importante para a gente Mais adiante Quando a gente estiver falando Um pouco da relação De cada um dos astros Em cada uma das nakshatras Então Esse daqui já foi Agora A gente volta aqui Para Esse Site Deixa eu botar De uma forma Onde fica mais fácil De vocês verem O site Archive .ids Traço Media .com Aí vocês colocam Lá dentro É o nome dele O Pra Astra Vede Que vai aparecer É Esse daqui É o Pra Astra Vede Certo? Se vocês botarem Isso daqui É só Todos os Links De todas as nakshatras Que a gente Vai ao longo do tempo Usar Essa referência Aqui também Que é exatamente A mesma Do livro Que eu mostrei Para vocês Bom Então O símbolo Dessa nakshatra Está relacionado A triângulo Vagina E Barco Que são A partir do Desenho Que essas Três estrelas Mais ou menos Formam Entre si Segundo o Pra Astra A direção Delas É completamente Diferente Da Komila É a direção Leste Sudeste E sul Aí gente Eu ainda não sei Porque cada um Diz uma coisa Às vezes Isso é mais Para ver A direção Da murruta De quando A pessoa Está chegando Como é Que ela Está fazendo A pergunta Às vezes Isso é A direção Mais apropriada De fazer A relação Com o Devata Eu ainda Não consegui Arranjar Uma fonte De informação Materialmente Densa Que explique Isso Mas por enquanto A gente vai Indo Tamo vivo Bola adiante Vamos para A questão Dos símbolos Então No livro Que eu já mostrei Antes Do Bepin Bihari Myths and Symbols Of Vedic Astrology Tem uma parte Que eu acho Interessante Que ele faz A derivação Dessa palavra Do Bharani Com a palavra Baj De que está Em Bajans Também Que está Em Bharata Que é Conectado De alguma forma Ao brilho E no caso De Bud Aquilo que Nutre Muito voltado A essa capacidade Do que O Ashwini Expandiu Ashwini Na Kishatra Expandiu O Bharani De alguma forma Deu Uma certa estabilidade De uma maneira Cósmica A gente Viu que é Radias Radias Tamas Então O Ashwini Está muito voltado A digamos A fecundação Até o momento Do Digamos Estourar a bolsa Lá no Quarto padar de câncer Aí daí em diante Entra Barani Que é dos padais de leão Até Sagitar E é o momento Do nascimento Em si Que a pessoa Põe a cara Põe a jugo Para fora Põe o cabeção Para fora E nasce Nesse mundo Ainda bastante frágil Precisando bastante De nutrição E cuidado E de alguma forma Tem que varrer Em muitos graus A mente emocional Das vidas anteriores Para que a Mente possa Digamos Parar de revivenciar As vidas anteriores Dentro do útero E nascer Para Digamos Entre aspas Nova vida Uma coisa Que é importante Também interessante Dessa nakshatra É que Isso De uma maneira Mais elevada De uma maneira Mais consciente E não de uma forma Tão Natural No sentido De nasceu Ali com um bebê Etc E tal Tem muito Essa característica De fazer com que As coisas floresçam Que as coisas Concretizem E fazer com que Se determinados Desafios Sejam vencidos Por exemplo Atravessar um canal Estreito E não muito Confortável Para cair fora do útero Certo? Então A vagina Ione É tido como Um dos principais Símbolos Dessa nakshatra Ainda que o barco Também relacionado A ideia Tanto de Sair das vidas Passadas E ser carregado Pelas águas Até essa vida Seja uma Das conotações E da conotação De sair dessa vida E digamos Ser carregado Pelas águas Celestiais Aí já é uma coisa Mais metafísica Para outras Vidas Que aí a gente Chega na parte Do yana Que é o que A gente vai conversar Mais uma vez A partir desse livro The Divine Forces Of Lunar Nakshatras De Radei Bom Então Tem várias coisas Importantes Em relação ao yana Vamos voltar aqui Para a wikipedia É Estávamos aqui Esse daqui É um artigo Do yama No hinduísmo E vocês vão ver Que tem yama Meio que Em várias religiões No budismo Etc Aqui ele está Aparecendo como Uma pessoa Com um bastão Que digamos Disciplina Existem versões Do yama Mais relacionadas Ao dharma Existem versões Do yama Não tão relacionadas A ser cumprido Dharma O dharmaraj Mas No kata upanishad Kata upanishad Tem uma história Muito interessante Do Nathiketa Conversando com Yama Sobre os mistérios Da morte É É um Upanishad Muito interessante No nível mais Metafísico Etc E tal Ele aparece No Mahabharata Também E Como o pai Do O Mais velho Dos pândalas No Rigveda Que é o que a gente Vai focar aqui Um pouco Ele é Filho Do sol O Vishwavat Com Asamjana Osaramnya Que é o nome Védico dela E ele Representa O bom filho Aquele que faz O que tem que fazer E aquilo que Não faz Aquilo que não tem que fazer Que é uma das coisas Que a gente vai ver Da relação Do Yama Com a Yami Que também está relacionado Ao Rio Yamuna Na Índia A Yami Bom Então Esse primeiro aspecto Que aparece Tanto na parte Védica Quanto na parte Dos Puranas É a relação Do Yama Com a Yami A Yami Quer porque Quer Ter um filho Com o Yama E o Yama Não aceita Discutindo com ela De várias formas Mas isso na vida De uma pessoa Que é Na Kshatra do Barani Seja bastante intensa Seja através Do Lagna Seja através Da Lua É possível Que na vida Da pessoa Tenha essa relação De irmãos Próximos Ou gêmeos Ou não oficiais Onde é permitido Não é permitido Ter relações sexuais E a Yami Fala No reino celestial Isso não era um problema Veja só Como é que o mundo Foi criado Aqui a gente Não vai entrar Tipo tanto Nos detalhes Da história Mas Em um certo sentido O pai Ou o irmão Ou qualquer coisa assim Ter relações sexuais Com a filha Ou com a irmã Celestialmente Energeticamente Não era tanto um problema Num aspecto Da criação Só que no mundo material Isso não é tão assim E o Yama Mostra justamente Com essa postura Diante da Yama Que existe uma relação Deles humanos Diferente das relações Celestiais Com quem eles Reverenciam Então esse é um aspecto Que Muitas vezes Pode aparecer Na vida da pessoa Ou de que a pessoa Tem um Pode ser no caso Ser a mulher Também Não tem problema Mas tem essa relação Dúbia De sexualidade Com alguém Muito próximo Eventualmente Isso pode ser uma prima Alguma coisa De relação sexual Entre o permitido E o não permitido Entre o aceitável E o não aceitável É uma das características Dessa Deidade Dessa Nakhshara E também Uma luta Contra A opressão Do De pessoas Que no caso A Como é que é o nome disso A mãe Adotiva A stepmother Esqueci o nome Português disso De alguma forma Depois de um tempo A Chaya Que é a mãe de Saturno Começou a brigar Muito com ele E ela amaldiçoou ele Ela vai reclamar com o pai E aí o pai sai Percebe que ela é Uma falsa Uma farsa E aí é a história Que vai aparecer No Ashwini Que a gente conversou antes Não cronologicamente Porque a gente está seguindo Essa ordem Das 27 ali E nesse momento Uma das outras características De pessoas Nascidas Nessa Nakhshara Também Que é importante Relacionada a esse Devata É que as pessoas Muitas vezes Têm Uma certa Perseguição Ou um certo Maltrato Na casa Da mãe adotiva Da mãe postiça Isso pode acontecer E eventualmente Algum grau de maldição Na vida da pessoa Que também é um Aspecto importante Dessa história Bom Então a gente passou Do primeiro ponto Dessa descrição Do Yama Agora vamos Ao segundo ponto Que fala sobre A capacidade De reverenciar Os ancestrais Como a gente Viu antes O desejo Dele é Que ele possa Ser reconhecido Como digno De reverenciar Os ancestrais Que tenha Digamos Essa primazia E isso Representa O momento Do despertar Da humanidade Da necessidade De reconhecer Tanto A herança Genética Que foi recebida Quanto também A herança espiritual Os ancestrais Representam A herança Genética E os devas Representam O conhecimento Ou a orientação Espiritual Então nesse sentido O deva Uma das formas Que aparece isso aqui É a linhagem De vachista Bom Seguindo adiante Nesse sentido O Yama Ele É Assignado Como o regente Dos desencarnados E no início Aparece ele Como o Detentor De um cachorro Bravo Dois cachorros Na verdade Que vai gerar Muita imagem No ocidente Daquele cara Não muito amigável Em cima de um barco Os gregos Têm bastante Essa imagem também E tem aqueles Cachorros Violentos Que cuidam Da porta do inferno Que no Harry Potter Aparece também Mas Ele tem Essa característica Um tanto amedrontadora Porque ele contabiliza Tudo que foi feito Darmicamente Tudo que não foi feito Darmicamente Pela pessoa Ele tem um contador Aqui não cabe muito Ficar discriminando O nome de cada coisa Mas ele É responsável Por Pesar A alma Os atos Da alma Da pessoa E direcionar ela Ou para os céus Ou para os infernos Ou para a terra De volta E ele faz isso Sem muito Digamos Compaixão Ele está ali Para cumprir Um dever Nesse lugar O Saturno Que é o irmão dele Fica debilitado Nessa Nessa nakshatra Nesse lugar E isso tem a ver Com uma briga Que existe Entre o Yama Como reverência Dos ancestrais E o Saturno Como uma Busca do próprio esforço Que depois A gente vai ver Isso mais adiante Tudo no seu próprio tempo Bom Então ele é muito associado A morte E ao Aspecto Da Dissolução Dessa Mente emocional Principalmente Com tudo que precisa Ser jogado fora É E tudo que precisa Ser Levado adiante Para as próximas vidas Sempre na cultura Védica Sempre né Existe um Hino Do Urgveda Que é colocado No momento Da cerimônia Da pira funerária Que é o Yama Yama Yami Sukta Que fala Dessa relação De incesto Do Que aqui Agora é entendido A relação Da consciência Que é o Yama E do corpo O corpo Querendo prolongar A existência Da consciência No corpo E a consciência Falando Eu não sou parte Necessária Desse fenômeno Não é que eu não sou parte Necessária Não sou parte Atrelada a esse fenômeno Eu posso reencarnar Várias vezes E Isso representa A separação Do Yama E do Yama Que depois vai ser Queimado pelo Agni Que é uma deidade Muito próxima Do Yama Que tem a ver Com a próxima Nakshatra De Hrthika Bom Então Outra coisa Que está Ao longo do tempo Sendo cada vez Mais elaborado São os papéis Do Yama Como aquele Que rege O caminho Do Dharma Como eu já disse Antes Nem sempre Isso é assim Depende Digamos assim Do lugar Momento histórico Que você fala Sobre isso Mas O Yama Também Muitas vezes Acaba sendo associado A questão Do Yoga Das restrições Que a pessoa Se coloca Para alcançar O que precisa Ser alcançado E muitas vezes Isso se relaciona Nessa Nakshatra Pela combinação Da energia Do signo Diário Sideral Mechirash Com o regente Dessa Nakshatra Novinshotri Que é o Chukra Vênus Rola uma energia Sexual muito Intensa Pelo fato Também De haver O símbolo Da vagina Sendo uma Das coisas Relacionadas Proximamente Desse Dessa Nakshatra Fazendo com que Muitas vezes Essa pessoa Tenha problemas De sexualidade No sentido De que Ela não consegue Controlar E ela precisa Aprender A ter Yama Em relação A sua sexualidade Ou seja Ter uma capacidade De se manter Firme no caminho Independente Do quanto As coisas Estão Chacoalhando Ao redor Ok Então O Yama Ele muitas vezes Depois vai ser Caracterizado Como um Devata Cruel Assustador E etc Mas No início Não era não E na Definição Do Prashtri Vedi Vamos voltar lá Ele coloca Isso como Um devata Jovial E Bastante Amigável Ele governa A direção sul Não sei ainda O que exatamente Isso significa Em termos esotéricos Mas ele tem Essa necessidade De Ponderar Entre a Necessidade Do karma E a necessidade Do dharma Certo? Porque o karma É a ação O signo diário Está muito relacionado A ação Mas ele Mas ele aqui O Prashtri Vedi Fala Ele é uma Deidade Muito jovial Ao longo do tempo Ele foi sendo Transformado Numa coisa Mais escura E mais Temível E mais É Amedrontadora Também O Prashtri Vedi Coloca Kali Como deidade Dessa Nakshatra Só que aqui A gente está focando Bastante no Yama Porque senão Tudo fica muito Infinito demais Não cabe Certo? Então Essa Energia Faz com que Um novo Seja criado Uma nova existência Seja possível E um velho Seja retirado Muitas vezes O Parani Aparece como a última Das Nakshatras A 27 Quando se começa Por crítica E aí ela desempenha Bastante esse papel De pegar a alma Com aquele gancho Dos desenhos animados E carregando a alma Só que Na descrição Védica É muito interessante Ele tem o tamanho De um polegar Bem diferente Digamos Da nossa Iconografia E também Ele tem um conhecimento Profundo De como Acessar A morte E na história Do Kato Upanishad Na etiqueta Chega ali Para conversar Com ele Ele tem que ficar Acho que são Uns três dias Que tem Um número simbólico De uma lua Passar por um outro Rasha também E ele Só depois disso Começa a revelar Os segredos dele Então muitas vezes O Yama É um Um devata Exigente Faz com que você Cumpra Determinados Trabalhos E tarefas Antes de que Ele te dê O presente E no caso Dali era O conhecimento Dos nades E o conhecimento Dos elementos É um texto Bastante interessante Tá bom pessoal? Então Grato aí Por Presenciar O nosso Segundo vídeo Dessa série De devatas Falando sobre O Yama A gente vai Adiante Até O Arevati Com Pusham E depois A gente volta Pra fazer Um segundo round Dos três Que a gente vai fazer Vai ficar Com um número Bem adequado Nessa noção De que São três círculos De nakshatras E etc Espero que vocês Tenham Não ficado Amedrontado Demais E percebam A necessidade De cada uma Dessas frequências Cada uma Dessas potências Cada uma Dessas energias Cada um Desses shaktis Ok? Se você está Chegando aqui Agora Essa informação Toda Procura Gravar Prioritariamente O shakti De cada nakshatra Nesse caso A capacidade De remover Aquilo que é velho Limpar Aquilo que não É mais necessário Pra que o novo Possa ser Acontecido Em termos Materiais Certo? Isso pode ser Por exemplo Fechar uma Empresa Antiga E abrir Uma nova Também Não precisa Necessariamente Ser o nascimento De uma forma Carnal E única No cultura Védica Esses sentidos Eglis Você tem que pegar O princípio energético Da coisa E ver como é Que ela se manifesta Em diferentes Ocasiões Por isso que A cultura Védica Ela é muito Codificada Ela tem muitos Supras Você precisa Aprender A decodificar Os sutras Através de meditação Através de inspiração Através de estudo Através de prática Pra que você fale Uau Isso daqui É isso daqui Também Bom Até o próximo vídeo Namastê Prepare-se para o incrível Mundo do Diotes Envie um e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau